Não devíamos achar acumular isto Se não vai ser o caralho Vocês estão ricos É isso que eu ia te dizer Apesar da Twitch, tu és enfermeira Ok, és auxiliar Eu não sei se há a diferença Call center de enfermagem Explica-me isso, porque imagina A mim já me disseram que tu trabalhavas no call center E pronto, enfermeira Como é que isso funciona? Estás a atender chamadas Para não estar a tocar o nome da empresa Apesar de ser fácil, porque não há muitas Em Portugal, tens meia dúzia de hospitais O INEM e outra Imagina, eu sou sénior Ou seja, faço O enfermeiro júnior passa uma chamada Para todos os casos que não sejam Basicamente Covid Mas também tenho Covid Quando tenho dificuldades respiratórias Outros sintomas associados mais graves Que têm de passar por mim E todo tipo de problemas Covid, ciência de sintomatologia principal E outro tipo de infecções Urina Unha encravada, o que for Ou seja, tu dás as indicações De como proceder Exatamente Ah Eu pensava que tu fazias Tipo as chamadas de emergência Que ligavam-te e tu O problema é esse É que vem muita emergência para nós Ah, ok Porque como tu sabes O nível de literacia em saúde em Portugal É nenhum Ou muito baixo E as pessoas ligam para nós Em vez de ligar para o 112 Mas pronto Então temos pessoas a importar A ter ABC Ah, o pessoal liga Mas temos N e Nemos por dia Uma coisa louca Ah, mas não é isso Imagina Eu As pessoas ligam-nos com a boca de lado Eu falo por mim Quando existe alguma emergência É o primeiro número que eu penso É em 112 Ah, mas Estás em Portugal Gosto muito de viver aqui Mas é um atraso de vida É, é, é É, é Então que número é que é Ou seja Mas é o número específico da tua empresa Ou é o número geral Número geral Número geral Mas pronto Eu faço então Primeiro triagem de emergência Porque às vezes Passa pelos júniores Que não devia Mas pronto Passa para mim Isto dos júniores é Os júniores são os enfermeiros Que tratam das gripes E de Covid Sintomatologia base A sintomatologia complicada Passa para nós Mas isso é em relação ao Covid Eu não apanho assim tantas chamadas Quanto isso O resto é de todo tipo de problemas Portanto despiste de emergência Depois a pessoa Diz-me os sintomas Antecedentes Tudo mais Faço 30 mil perguntas E agora olho para o problema E digo assim O que é que eu vou fazer com esta pessoa Vai para o centro de saúde Vai para a urgência Ou fica com cuidados de enfermagem em casa E agendamos seguimento Para o dia seguinte Para ver a evolução Da doença É basicamente isso E tu quando é ambulância Tens de reencaminhar Falo com o INEM Ok Quando é situação de emergência Eu falo com o CODU Porque imagina A mim já me aconteceu Que tive de ligar para lá E eles basicamente Imagina Metes o Respondem E dizem Ah qual é que é a sua emergência Tu explicas Depois é ok Vou passar Sim mano Porque meter um pino no cu Não é assim tão grave E não soubeste toda a melancia Mas ela estoura no meio Ela estoura Fica molhadinho Sim Mas ou seja Isso é Tendo em conta que é uma situação de emergência Que precisa de uma ambulância já Qual é que é Uma coisa é emergência Outra coisa é urgência Emergência Há período de vida Associado Sim mas isso Mas isso aconteceu-me E mesmo assim Passaram a chamada Era mesmo emergência? Era Para caralho Portugal Estavas a morrer Tanto que Não Neste caso não foi comigo Tanto que eu na altura Fiquei mesmo Esquece Fiquei chocado Porque imagina O que é que acontece Na altura Isto foi por causa da minha avó A minha mãe ligou A minha mãe explicou os sintomas A minha avó não estava a conseguir respirar Esquece Precisava mesmo E literalmente disseram Que não iam enviar O que é que eu faço? Passei-me da cabeça Engaste para a minha hebreza Não sei Ah ok pronto Passei-me da cabeça E pronto Lá tiveram de enviar Porque Isso foi 112 É porque Não foi foi Eu só li que 112 Ah ok foi 112 Ah então pronto Mas Face àquilo que tu disseste Mas o que sempre me ensinaram é Emergência e 112 E é E fizeste muito bem Porra como é que eu digo Que está sem respirar E que tipo Não tem reação Disseram isso É que as pessoas dizem Completamente o oposto Não 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 Olha Um caso mesmo básico Covids Por isso é que eu achei estranho Estou assim Não sei o que Não sei o que mais Dificuldade respiratória Outros peneia Que também as pessoas Ainda não sabem Nesta altura de campeonato Tem Ah tem o nariz entupido Não respiro Oh mano Por amor a Deus Mas respira pela boca Ah respira Então não é dificuldade respiratória Oh mano Então é É isto assim sempre É isto assim sempre Sim Imagina As pessoas não estão informadas Não estão informadas Pois não Imagina Só para perceberes O nível da coisa Está a minha avó De olhos fechados Ou tipo Mal abertos Nota-se que não está Com si a respirar Com insuficiência O que é que eu haveria de dizer Claro Olha está com uma constipaçãozinha Só te estou a perguntar O que é que tu disseste mesmo Porque as pessoas dizem-nos coisas Completamente diferentes Não entende Porque imagina Na altura foi a minha mãe que falou Ela disse-me o que disse E eu sei que ela tipo Pode ter estressado E não se ter expressado bem Pois Porque esses momentos Uma coisa que Se tu me vires a ligar para o Para o sentido Ou numa situação de emergência Tu vais dizer que eu estou super calmo Mas isto é porquê E tem que ser Sim Eu na altura vi um Não sei se foi um vídeo Ou ligue qualquer coisa Que fez boi sentido na minha cabeça Que é Se tu tiveres A outra pessoa Esquece Mas se tu tiveres Ok E vai atrasar a chamada E há tu dizes Tempo é vida Tu tens de saber Que tens de dar a morada Tens de saber dizer as coisas Como deve ser Claro que depois é um É o caraças Eu sei que fazem muitas perguntas Mas se te fores rápido A responder Cumpre os timings todos Mas a mim já me aconteceu Já me aconteceu Estar a dizer a morada E não faço ideia de onde é Tanto que eu já tive Uma vez de sair de casa E ia correr para o fim da rua Quando ouvia Não sei como é que funciona Os sistemas de GPS Deles Não mas imagina É o que eu te disse Eu fui só essa situação Que ficou assim pior Que se calhar Foi erro da minha mãe Não sei Eu sem ouvir a chamada Também não quero estar A culpar ninguém Exato Também já não me lembro Já foi Cá sempre duas versões da história Já foi há dois ou três anos Isso até dá para comprar uma coisa É estúpido Mas tens razão Ok Os gajos da telepisa Encontram mais expressa A tua casa Do que a ambulância Mas é E o CTT e o caralho E o CTT Exato É verdade É verdade Pode ser o sistema Não sei Não houve As encomendas é raramente Que me ligam a dizer Onde é que é A ambulância sempre Deve ser o sistema informático Imagina É o que eu digo Eu nesse sentido A malta que trabalha na saúde Eu admiro o boé Imagina Aconteceu essa situação Mas Eu no início Quando a primeira vez Que aconteceu Eu ficava parvo Porque se tu fores a ver Eles são boé frios Temos que ter Já já Mas olha o início Como eu sei lá Era um puto Ficava assim Foda-se Que falta Não tem Sei lá Não tem sentimentos Mas depois comecei a perceber Que é um mecanismo de defesa Já Já um mecanismo Se fores a ver O mecanismo de defesa É o ponto dois O primeiro é o profissionalismo Eu não posso Meter as minhas emoções Misturadas com Com a profissão Sim Vocês têm que ter Alguma frieza É bem admirável Esquece Pá Eu não vejo isso Como frieza É Tens que ser profissional Não podes ter barreiras Porque senão Está ali a vida da pessoa Tu tens que Esquecer Tens que desligar As emoções Eu não considero isso Que seja frio É uma questão mesmo De profissão De profissionalismo Sim Mas obriga-te a ser A desligar Debes ouvir cada merda Que não te podes chocar E nem podes mostrar Que estás chocada Como quem Ok Minha senhora Tinha calma Muito calma Sempre Percebes É isso Agora quando desligas A chamada És capaz de dizer Foda-se E chega a casa E penso Meu Deus Fizeram isto A uma criança Sim Exatamente Reflito muito Quando chega a cabo Mas espera aí Desculpa Só para ver se eu percebo Ou seja Num momento de emergência Deve ser o 112 E eu passo a chamada Para o Codú Falo Olha temos aqui Um feminino X anos Com este problema Este e este Vou passar a chamada E eles fazem a triagem Isso é que é estranho Porquê que me passaram A chamada Ou seja Porque tu ao ligares para o 112 Já estás a falar Com a pessoa que vai mandar A ambulância Exatamente Então porquê que me passam A chamada Eles dentro do 112 Passaram a chamada Para outro departamento Foi isso Disseram-me Olhe de onde é que é Não sei o que Eu não sei como é que o Inem Funciona Mas se calhar Ou passaram para o médico Será que era uma central geral E depois passou para o distrito Eles dentro Tal como nós Na minha empresa Também devem ter Outros departamentos A quem passam a chamada Deve ser isso de certeza Deve ser Ok Não é que era Não era só para Obrigado.